Olá, sejam bem-vindos ao meu canal! E no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao especial de Natal! E olha só como já está o meu cenário, repleto de dicas e sugestões para te inspirar! E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram! E agora vamos para o passo a passo? Vocês se lembram dessas casinhas natalinas que eu fiz nos vídeos anteriores? Tem vídeo de cada uma delas! E no vídeo de hoje vou trazer mais uma sugestão de casinha natalina para vocês, feita com papelão! Gente, eu não quero que vocês tenham nenhuma dificuldade para fazer essa casinha! Então, lápis e papel aí na mão para anotar todas as medidas, para que vocês venham fazer muitas casinhas legais aí, ao longo desse restinho de tempo até a chegada do Natal, ok? No projeto de hoje vou trazer duas casinhas natalinas para vocês! Uma vai ser mais alta e a outra vai ser mais baixa! Eu já deixei aqui riscado, coloquei todas as medidas e vou passar agora para vocês! Eu coloquei como casinha 1 e casinha 2, né? Para a gente poder se entender melhor! Aqui na casinha 1, olha só, ela tem 17 cm de altura por 14 cm. E aqui eu deixei 8 cm para fazer o telhado, ok? A casinha 2, né? Que eu coloquei assim, ela tem 15 cm de altura e 17 cm aqui de largura, também deixando os 8 cm a mais para fazer o telhado! Deu para entender, gente, essa primeira parte? Então, agora eu vou cortar aqui em volta das duas casinhas! Tchau, tchau, tchau! Pronto, olha só, já estão aqui minhas duas casinhas, tá vendo? Uma é mais alta e a outra é mais baixa, ok? E se vocês repararem também, olha, essa daqui eu fiz a porta e a janela no modelo arredondado e essa eu vou deixar assim quadrado mesmo, tá? Então, eu vou passar a medida da porta e da janela para vocês! Dessa casinha aqui, a número 1, né? Que eu vou chamar assim, eu fiz a porta na medida de 7 por 5 cm. E aqui, como eu arredondei, coloquei o compasso, deixei 2,5 cm aqui de altura, certo? A janelinha aqui é a mesma coisa! Ela tem 5 cm por 6 cm e deixei mais 2,5 cm aqui, que foi onde eu arredondei com o compasso! Tudo bem até aí? Deu para entender? Agora, vamos para a casinha número 2! A casinha número 2, fiz aqui a minha portinha 7 cm por 5 cm e duas janelinhas 4 por 4, ok? Agora, eu vou cortar as portas e as janelas. Gente, vocês observaram que eu estou usando estilete de precisão, né? Mas se você não tiver, você pode usar esse estilete convencional normal que dá certo também, ok? Então, vamos lá! Prontinho! Olha só! As minhas casinhas já estão cortadas, porta e janela, o molde dela já está aqui ok! Agora, você vai precisar de duas medidas para fazer as laterais, que eu já deixei aqui cortado, tá vendo, gente? Olha! Aqui vai ser as paredes da minha casinha. Essa casinha número 1, a aba dela é 17 cm por 7 cm, você vai precisar de duas partes dessa, 17 cm por 7 cm, que é o tamanho dessa casinha número 1, que é a mais alta. Essa daqui também você vai precisar de duas partes, aí a medida dessa daqui é 15 cm por 7 cm, então são duas partes 15 cm por 7 cm, ok? Gente, outra coisa! Eu cortei aqui a porta e a janela, isso daqui vai servir de molde para você. Não despreza, não joga fora! Cada um tem seu método de trabalhar, né? Mas eu estou ensinando que para mim, eu acho melhor, então eu estou passando para vocês. Por quê? Na hora de fazer a moldura da porta e da janela, você usa isso daqui, ó, como molde. Você vai fazer a moldura aqui em volta e facilita super a vida, né? Então vamos lá! Então tá tudo cortadinho aqui, agora eu vou colar com a cola quente. Pronto, olha só, tá vendo? Já colei as abas aqui da parede lateral, tá vendo? Das duas casinhas. Agora eu vou unir as duas assim, olha, ok? Ok? Pronto, olha só, as laterais da minha casinha já estão coladas e agora eu vou fazer a parte de trás. Gente, a parte de trás é muito simples de fazer. Você vai pegar essa casinha que você fez, pegar um papelão maior, né, que dê o tamanho dela direitinho e você vai riscar aqui em volta. Pronto, olha só, ver se o Edson consegue mostrar aqui para vocês. Olha, riscou, agora é só cortar. Para adiantar o vídeo, eu já deixei uma parte dessa aqui cortada e agora eu vou colar com a cola quente também, tá? Prontinho, olha só, a estrutura da casa já está quase toda pronta. Agora, gente, eu vou fazer ela toda de tijolinho. Então, com o papelão mesmo aqui, olha só, eu risquei aqui dois por um. Então, eu fiz vários tijolinhos aqui, vou cortar alguns com vocês, mas já deixei alguns prontos também. Olha só, fiz uma boa quantidade aqui, pode ser que sobre, né? Melhor sobrar do que faltar. E agora eu vou começar a colagem, vou usar a cola branca. E agora eu vou fazer ela. E agora eu vou fazer ela. E agora eu vou fazer ela. Pronto gente, já coloquei os tijolinhos aqui na parte da frente e nas laterais, o fundo eu deixei liso, mas se você quiser colocar também você pode colocar, ok? Agora nós vamos para a fase do que? Telhado e moldura das portas e janelas, então para fazer o telhado eu já deixei cortado aqui dois pedaços de papelão dessa casinha aqui, 12 por 8 cada lado e dessa outra aqui eu deixei 13 por 8 de um lado e do outro lado como aqui tem que ser mais curtinho, você tira um pedacinho para ficar assim certinho, ok? Vou colar com a cola quente e aí e aí e aí e aí e aí pronto gente, olha só, o telhado já está colado, agora eu vou para a parte das molduras, aqui nessa parte de cima eu vou colocar uma moldura em cada casinha, então eu cortei, já deixei cortado aqui aqui, olha, você vai pegar a medida aqui da sua casinha e aqui no caso é 12 centímetros e aí eu deixei um centímetro aqui de largura, tá? Então é 12 por 1 e aqui você pode cortar o mesmo tamanho e depois você, na hora que você for encaixar aqui, você tira a beiradinha, tá? Vai ficar um pouquinho menor, fiz a mesma coisa para esse lado aqui, vou colar com a cola quente moldura aqui do telhadinho colocada agora eu vou para as molduras das portas e janelas lembra que eu falei para vocês não jogar aquela parte de dentro que eu cortei aqui, da porta e da janela? pois então, vou mostrar para vocês, olha só, eu peguei aquele molde que eu cortei, ó, da porta e da janela de cada uma das casinhas, deixei um centímetro de cada lado, risquei no papelão e deixei um centímetro de cada lado, olha, tá vendo? porta, janela, janela e porta, tá vendo? fica bem mais fácil, aí você deixa um centímetro de cada lado, risca e corta e tá feito, e agora vou colar e agora, olha, entrarem então, você pode colocar a barra de rodalho, colocar a barra de rodalho em e aí, ela vai sair dessa linha tinha que ver, a barra de rodalho, metam aking, que é, e aí pô. E aí, a barra de rodalho, deixa aí ela... e aí, a barra de rodalho, deixa aí, eu peguei Pronto, molduras das portas e janelas colocadas, agora eu vou finalizar essas duas portas. Eu cortei aqui um pedaço de papelão para tampar tanto uma quanto a outra portinha, tá? Então vou passar a cola e fechar essa porta. Pronto, olha só, tampei aqui as portas, aí ficou essa profundidade aqui. Então lembra aquele molde que eu falei para vocês não jogarem fora, que serviu para fazer a moldura? Pois então, ele mesmo, eu só tirei um pouquinho assim para poder encaixar aqui dentro, olha, e eu vou colar ele aqui, tanto esse quanto esse daqui para fazer a minha portinha, ok? E para dar um charmezinho aqui na minha porta, eu cortei aqui, olha, um centímetro, né, na medida aqui de cada uma delas, para fazer um detalhezinho de madeira, assim, né? E vou colocar aqui de detalhe. E olha como ficou com o detalhe das portas, legal, né? Depois de pintado, vocês vão ver como vai ficar essa casinha, muito bonita mesmo. Agora eu vou colocar uma sacada aqui nessa janela. O que você vai fazer? Você vai pegar a medida desse batente aqui, dividir o meio dela e com o compasso você vai fazer a sua sacada. Você corta um pedaço de papelão nesse tamanho e depois com o compasso você arredonda, ok? Então agora eu vou colar. Pronto, gente, olha só, já colei aqui a minha sacada. Depois que eu terminar de pintar, eu vou fazer o acabamento dela, não vai ficar só por aí, tá? Agora eu vou fazer o quê? A chaminé. A minha chaminé, eu vou continuar usando o papelão também, notem que eu fiz a casinha toda de papelão, né, gente? Aqui eu cortei um papelão no tamanho de 10 por 5 e vou enrolar ele aqui, porque ele já tá até enroladinho aqui na caneta, pra dar o formato aqui da minha chaminé. Vou fazer isso nos dois. E agora eu vou unir as pontas aqui, ó. Pronto, olha só, as duas chaminés, já colei. Agora, gente, vocês vão fazer o quê? Vai cortar assim, olha, embicado. Que é pra dar o encaixe aqui, olha, tá vendo? Cortou e agora é só colar. Pronto, então as partes de colagem e montagem já estão finalizadas e agora sim vou pra parte da pintura, do acabamento, né? Então, pra deixar com que fique com uma aparência mais rústica e o papelão fique mais firme, gente, eu vou usar essa pasta pra modelagem, tá? Eu misturei com um pouquinho de água, porque ela é bem grossa, tá? Não pode ser muito rala também, porque senão estufa todo o papelão, tá? E vou aplicar com um pincel mesmo. Pronto, gente, olha só, já passei a massa aqui na minha casinha toda, tampei todos os buracos, tá vendo? Aguardei a secagem, já está seca, agora eu vou pintar ela de branco. Vai ser um fundo preparatório, porque eu ainda não decidi que cor que eu vou fazer a casinha, mas vou pintar ela de branco, né, pra tirar essas falhinhas aqui da massa e já volto com vocês. Esqueci de falar, a tinta que eu vou usar é a PVA pra artesanato, na cor branca, ok? Pronto, finalizei a pintura, olha só como tá ficando, gente. Agora eu vou aguardar a secagem e já volto com vocês. Pronto, casinha seca, agora sim é hora de dar cor e vida pra ela. Gente, eu vou usar aqui essas quatro cores, palha e rústico, pra fazer os batentes e a porta, e castanho claro e cinza lunar pra pintar as casinhas. Lembrando que é só sugestão, você pinta da cor que você achar melhor. Tinta da cor que você achar melhor. E olha só como ficaram as casinhas depois de pintada. Agora eu vou fazer o acabamento nas janelas. Cortei aqui dois pedaços de acetato, que vai ali dentro, né, como se fosse um vidro, e vou colocar a renda pra imitar uma cortina. Pronto, olha só, as cortinas já estão colocadas. Agora eu vou colocar esse cercadinho aqui na sacada. Eu comprei esse cercadinho pronto, ele vende nessas lojas que vende material pra artesanato, mas se você quiser fazer com palito, também você pode fazer, tá bom? Pronto, cerquinha colocada aqui na minha sacada. Agora eu vou fazer os detalhes, né, o acabamento aqui da minha casinha. Separei aqui alguns enfeites natalinos e vou começar a decoração. Você pode usar aí o que você tiver na sua casa, ok? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E olha só como está ficando, vocês viram aí que eu coloquei aqui EVA, né, esse EVA com glitter pra imitar uma neve aqui, né, agora eu vou passar cola branca aqui e vou preencher o telhadinho com glitter também. E olha que amor está ficando essa casinha. Agora eu vou mostrar pra vocês a base que eu deixei preparada. Olha só, eu peguei várias camadas de papelão, colei uma na outra pra ficar assim bem grossa e forrei com esse EVA atualhado. Ele tem outras cores também, fica a seu critério. Se você quiser fazer com um pedaço de madeira, se você quiser fazer com isopor, que nem eu fiz nos vídeos anteriores, tá, fica a seu gosto. Aqui, gente, eu vou colar a casinha aqui em cima. Tem gente que quer colocar o pisca-pisca. Se você quiser colocar o pisca-pisca, você simplesmente faz um buraco aqui atrás pra você colocar a vela ou o pisca-pisca, ok? Eu não vou fazer assim. Eu vou colar, então, aqui a minha casinha em cima dessa base. E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha só que amor ficou essa casinha, gente, não é verdade? E deixa eu falar pra vocês. Esse vasinho aqui eu fiz com aquele mesmo potinho do glitter. Eu só forrei ele com corda e coloquei esse arranjinho aqui dentro. Tá vendo? Apenas com papelão e até com os enfeites antigos que você tem do Natal passado aí na sua casa, dá pra você reutilizar e criar uma peça linda como essa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever. Ative o sininho pra receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like, o seu comentário. Não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus